Das últimas estações do metrô de Fortaleza, o deputado federal Edson Silva, do PSP. Deputado, qual a importância desse equipamento para o Estado do Ceará? Olha, isso é um número de aumento da nossa infraestrutura de transporte público, né? Sempre foi uma coisa carente, uma coisa mal servida para a população, foi o transporte de locomoção popular, do trabalhador. No Ceará, por exemplo, foi sempre um transporte caro e de péssima qualidade. Você tem uma ideia, os alternativos, quando foram criados, a lei exigia que todo alternativo, que era para ser um transporte menor, mais ágil, de boa qualidade, todos eles tinham obrigatoriedade de ser um veículo com ar-condicionado, para o conforto maior do usuário. Hoje o que você vê as Topic como alternativo são transportes sucateados, inclusive nas mãos de políticos que exploram essa atividade, que é uma atividade comercial do setor empresarial. E o metrô vem, em parte, resolver o problema da locomoção, da chamada mobilidade urbana. Mas nós precisamos, além do metrô, nós precisamos de infraestrutura nas estradas para dar uma maior velocidade no transporte de passageiros. Deputado, recesso branco da Câmara Federal, é isso? É, lamentavelmente ninguém conseguiu votar a lei das diretrizes orçamentárias, que é uma exigência da lei. Mas, no dia 6 de agosto, juntamente com o projeto dos royalties, que tem uma soma de dinheiro muito grande para a educação e saúde, 75%, os royalties do petróleo para a saúde, 25% para, aliás, 75% para a educação, 25% para a saúde, que dá em torno de 200 bilhões de reais ano para acalentar uma educação melhor e uma condição melhor na saúde pública do Brasil. Deputado, para concluir o nosso trabalho, o senhor é a favor da redução dos ministérios da Dilma? Olha, isso é uma ação do Executivo. Nós, no Legislativo, não podemos. Eu estou, inclusive, estranhando a ação do Presidente da Câmara de querer impor à Presidente o número do seu quadro de ministério. Isso é do Executivo. O Legislativo tem o seu papel, a sua autonomia, o Executivo, o Judiciário. Somos autônomos, mas independentes. Então, não pode o Legislativo dizer que a Presidente só pode ter dois ministros, dez ministros, trinta ministros. Isso é uma questão do Executivo. Agora, como cidadão, eu entendo que nunca o Brasil teve um volume tão grande de ministros, sem força, sem dinheiro e até sem prestígio junto à própria Presidente.